As apreensões foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Mais de 750 mil maços de cigarros foram apreendidos. Uma delas foi registrada na Rodovia Federal, a BR-163, na cidade de Terra Roxa. Os policiais suspeitaram de uma carreta Scania 380 de cor branca e resolveram fazer a abordagem. Foi orientado ao motorista que estacionasse. Ordem esta obedecida pelo condutor. Indagado, o mesmo informou para os policiais que teria carregado o veículo com milho na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e entregaria os grãos no estado de Santa Catarina. Porém, o homem estava bem nervoso durante a entrevista e os policiais resolveram checar a carga. A lona que cobria o compartimento foi retirada e, durante a averiguação, os policiais localizaram várias caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, escondidas em meio à carga de milho. Após realizar a contagem, foi apreendido cerca de 600 mil maços de cigarros. A outra pressão aconteceu, horas depois, na rodovia próximo ao município de Perubal. Os policiais rodoviários federais realizavam patrulhamentos na rodovia, quando acabaram se deparando com um caminhão que transporta gado. Houve aí uma suspeita devido ao motorista apresentar bastante nervosismo e ficar olhando várias vezes, até mesmo pelo retrovisor, para a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais, então, diante da fundada suspeita, acabaram retornando para fazer a abordagem. O motorista acabou fugindo, abandonando o caminhão. Os policiais realizaram buscas na região, porém, o mesmo não foi localizado. A equipe retornou para o caminhão e, ao realizar a vistoria, ao invés de bois, encontraram cerca de 150 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carreta e o caminhão apreendido estavam com a documentação em dia, sendo necessário uma perícia para confirmar a procedência. Toda a carga e os veículos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Receita Federal. Já o motorista preso, em uma das abordagens, foi entregue na Delegacia da Polícia Federal, na cidade de Guaíra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL